Olá! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho com essa blusa em crochê ponto argola, bem fácil de fazer. Essa blusa foi confeccionada com um novelo só do fio Charme e agulha 13,5. Então, ela é bem fácil de fazer, simples. O ponto parece difícil, mas não é. Vocês vão ver durante a aula que é super simples. Se você já está gostando deste trabalho, não esqueça, dá o seu joinha para nós e se inscreve aqui no canal. Aqui embaixo se inscrever e ao lado tem um sininho, que você ativando o sininho, você não vai perder nada do que nós postarmos por aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, isso é muito importante para nós. Está acontecendo lá no Instagram um sorteio, que eu chamei de sorteio de verão. Lá no Instagram eu vou sortear esse kit de agulhas, que vem com nove agulhas de crochê. É o Kit Candy da Circo. Um novelo de linha Anne, que é a mesma cor e linha que eu usei para fazer esta blusinha. Tá? Se você quiser participar desse sorteio, é só seguir os seguintes passos. Entrar no meu perfil, que é arroba elenepuraarte. O link vai estar aqui embaixo nos comentários e também na descrição desse vídeo. Curtir a foto oficial, que vai estar escrito oficial lá no Instagram, que é a foto dessa blusa. Marcar dois amigos ou amigas, né? E seguir o meu perfil. Me seguir lá no Instagram. Se você quiser participar e ganhar esses produtos de sorteio, eu vou mandar direto para a sua casa. Sem custo algum. Tá bom? Eu nunca fiz sorteio no Instagram. Esse é meu primeiro sorteio. Tá? Então eu espero que vocês participem. Porque para mim é como se fosse uma interação. A gente vai poder ter mais contato, conversar. Você vai poder ver mais os meus trabalhos. Quase sempre eu coloco primeiro lá no Instagram o que vai ter no canal. Então se você me seguir lá, você vai ficar por dentro de tudo. Tá bom? Espero que vocês gostem desse sorteio. E depois desse vai ter muitos outros. É só você se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. Que tudo que eu postar aqui, você vai ficar sabendo. Porque o YouTube avisa você. E daí você não vai perder nada. Curte nossos vídeos. Dá o seu joinha. Que isso é muito importante para o canal. Assim o YouTube entende que você está gostando do nosso trabalho. E vai aparecer para outras pessoas. Se você quiser seguir meu blog, minhas outras redes sociais, está tudo aqui nos comentários e na descrição desse vídeo. Vamos aprender? Para fazer esse trabalho, vou utilizar da linha Ania. Tem 500 metros. A cor é 1289. O tex é 295. Você pode usar qualquer linha da sua preferência. Sendo esse tex, pode fazer o mesmo tamanho que eu vou fazer. Eu vou usar agulha 1,75. Tesoura. Agulha para costurar. E marcadores de pontos. E fita métrica. Para fazer esse trabalho, nós vamos precisar de pontos múltiplos de 8. Então, nós vamos fazer correntinhas até completar o tamanho que nós precisamos de correntinha para fazer a nossa blusa. Essa blusa eu vou fazer num tamanho M. Então, ela vai ficar entre 47 e 48 centímetros. Para isso, eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é múltiplos de 8, eu vou fazendo 8 em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou fazendo 8 em 8, até chegar o tamanho que eu preciso de correntinhas, que é 47 a 48 centímetros. Entre 47 e 48. Então, eu vou seguindo. E quando chegar mais ou menos o tamanho que eu preciso, nós vamos voltar para continuar esse trabalho. Agora, nós vamos... Já fiz as correntinhas conforme o tamanho que eu preciso. Ao contar da agulha, aqui para iniciar, né? Depois da correntinha, ao contar da agulha, eu vou entrar aqui na oitava correntinha e vou fazer um ponto alto. Ficando desta forma. Agora, laço a agulha, pulo duas correntinhas. Uma, duas. Na terceira, faço outro ponto alto e fico os dois juntos. Com duas correntinhas aqui embaixo de intervalo. Agora, duas correntinhas. Laço a agulha. Pulo duas correntinhas aqui embaixo, vou na terceira, faço um ponto alto. Duas correntinhas. E no mesmo ponto, outro ponto alto. Vocês já vão entender. Só no início, que parece estranho. Duas correntinhas. Pulo duas correntinhas aqui da base. Vou no próximo, faço um ponto alto. Como aqui eu fiz duas correntinhas aqui de intervalo, meu ponto ficou aberto. Aqui, eu vou laçar a agulha e vou pular duas correntinhas aqui embaixo. Uma, duas. E vou fazer um ponto alto. Ficaram juntos. Então, eles vão invertendo, tá? Aqui, eu fiz duas correntinhas aqui. Eu pulei duas correntinhas embaixo, fiz os dois pontos juntos. Duas correntinhas de separação que sempre vai ter. Aqui, fiz um ponto alto, duas correntinhas. E o outro ponto no mesmo ponto. Ficou um V. Então, é como se fosse um V pra baixo, um V pra cima. Um V pra baixo, um V pra cima, entendeu? Ó, duas correntinhas. Pulo um, dois aqui no terceiro. Terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Aqui, meu V tá pra baixo, porque eu pulei duas correntinhas aqui embaixo. Então, o próximo eu tenho que fazer duas correntinhas de intervalo. E pegar no mesmo ponto. Então, meu V vai ficar aberto pra cima. Desta forma. Tá? Agora, o próximo é duas correntinhas. Pulo duas correntinhas aqui embaixo, faço um ponto alto. E agora, no ponto alto, eu vou pular duas correntinhas aqui embaixo e faço outro ponto alto. Que agora, meu V vai ser aberto pra baixo. Ó. Duas correntinhas. Pulo duas correntinhas aqui. Vou no próximo. Faço um ponto alto. Como esse meu V era aberto pra baixo, agora eu tenho que fazer duas correntinhas aqui. Porque esse é aberto pra cima. Então, agora vocês viram que é fácil, né? E vamos fazendo assim até o final da carreira. No final da carreira, eu tenho que terminar com os dois pontos juntos aqui, ó. Com o V pra baixo. Tá? E depois, duas correntinhas e um ponto alto. Ok? Então, vamos fazendo. Agora, eu cheguei aqui no final. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou laçar a agulha, vou pular uma, duas e um ponto alto. Tá? Pra acompanhar o outro ladinho, desta forma. Tá? Aqui, sobram os pontinhos que eu já fiz a mais mesmo. Outra vez, eu contei errado e acabou faltando ponto. Então, eu prefiro que sobre. Então, aqui agora, eu vou fazer... Três correntinhas. Uma, duas, três. Agora, mais cinco correntinhas. Treze só pra subir o primeiro ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a agulha, pulo esse pontinho aqui e vou nesse que tá aberto. Aqui. E faço um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo pontinho, faço um ponto alto. Fica um quadradinho assim e o ponto desta forma. Agora, cinco correntinhas. Pulo esse ponto aqui e vou neste próximo. Faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Ficando assim. Cinco correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Ficando desta forma. Uma, duas, três, quatro, cinco. Faço um ponto alto aqui, duas correntinhas. E mais um ponto alto. Ficando desta forma. E assim vou fazendo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a agulha, sempre pulando esse que tá o V pra baixo. E no V pra cima, se aberto. Nós vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto aqui no próximo ponto. Tá bom? Vamos fazendo assim até o final da carreira. Chegando aqui no final, eu vou fazer cinco correntinhas. Vou passar esse V aqui, vou pegar aqui, ó. Um, dois. Contar duas correntinhas. E aqui na terceira, vamos fazer um ponto alto. Ficando desta forma, igual começamos aqui. Aqui, as três primeiras correntinhas eram para ser o nosso primeiro ponto. E as cinco correntinhas aqui. Tá? Então, cheguei aqui no final da mesma forma. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Chegando aqui no final. Aqui nessas cinco correntinhas, esses dois pontinhos, com duas correntinhas de intervalo. Mais duas correntinhas, um ponto alto aqui. Contando uma, duas, na terceira correntinha. Tá? Então, essa carreira terminamos. Agora, eu vou virar o trabalho. Vou fazer três correntinhas para subir o primeiro ponto. Mais uma correntinha. E aqui, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Mais um ponto alto. Agora, nessa carreira que já está fechadinha aqui, ó. Nessa carreira aqui que eu vou fazer. Então, eu tenho que fazer aquelas cinco correntinhas para chegar só nos pontinhos de V aberto. Mais cinco correntinhas para chegar aqui. Então, agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a agulha. Vou pulo esse aqui que tá aberto pra baixo e vou nesse aqui. Faço um ponto alto, duas correntinhas. E um ponto alto. Aqui é onde eu faço aquele quadradinho. Ficando desta forma. Cinco correntinhas. Laço a agulha. Ó, pulei esses dois aqui. Vou neste próximo e faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Ficando desta forma. Então, vou fazendo até chegar no final. Chegando lá no final, eu mostro pra vocês como vai terminar essa carreira. Então, chegando aqui no final, eu fiz uma correntinha e vou aqui terminar com um ponto alto. Esse ladinho vai ficando meio repuxadinho, mas é assim mesmo. Quando eu costuro a blusa, só assim, ó, não falei antes pra vocês. Essa blusa eu estou fazendo frente e costas separado, tá? Eu acho que eu falei, né? Quando eu mostrei as costas, tá? Por isso, estou fazendo 47 centímetros. Porque é 47 centímetros pras costas e pra frente. Se for fazer circular, multiplica as duas medidas. Agora, aqui, três correntinhas, mais uma correntinha. E aqui nesse pontinho, vamos fazer um ponto alto. E quando for no quadradinho, é só um ponto alto, laçamos a agulha e outro ponto alto. Não tem correntinhas de intervalo. Agora, duas correntinhas. Aqui na terceira correntinha, tá? Como é cinco, contamos sempre uma, duas, três. Vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Ficando desta forma. Duas correntinhas. Um ponto alto. Laço a agulha. Nesse quadradinho aqui, fazemos dois pontos altos desta forma. Assim. Viu que já fechou mais um circo? Um circo aqui, outro aqui, outro aqui. Ele vai intercalando, né? Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. Nesse quadradinho, eu vou fazer um ponto alto. Laço a agulha e faço mais um ponto alto aqui no próximo ponto. Tá bom? Então, agora eu vou seguir fazendo essa carreira, que vai ser sempre desta forma que nós fizemos essas duas partes aqui. Esses dois redondinhos, argolinhas. Ok? Agora, chegando aqui no final, eu terminei com um ponto alto. Vou virar. Três correntinhas para subir o nosso primeiro ponto. E agora, mais cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Vem aqui neste ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Ou no próximo, eu faço mais um ponto alto. Aqui é os pontos dos quadradinhos. Agora, cinco correntinhas. Laço a agulha, venho neste próximo Vzinho. E faço um ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto. Tá? E assim por diante, eu vou fazendo toda essa carreira. Tá? Terminei a carreira com cinco correntinhas. E um ponto alto aqui na terceira correntinha. Virando o trabalho, nós vamos fechar mais um círculo. Quando é nessa carreira, é porque a gente está fechando. Aqui, ó. Três correntinhas para subir. Mais uma ou duas correntinhas, tá? Se vocês têm um ponto bem largo, pode fazer só uma. Eu fiz duas aqui. Pulo duas correntinhas e faço um ponto alto. Duas correntinhas, mais um ponto alto no mesmo espaço. Duas correntinhas e faço um ponto alto. Laço a agulha, vou para o próximo ponto e faço outro ponto alto. Ficando desta forma. Um aberto pra cima e um pra baixo. Duas correntinhas. No intervalo aqui, na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Mais duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço. Duas correntinhas. E nesse ponto quadradinho aqui, eu faço um ponto alto. E laço a agulha e vou no próximo e faço outro ponto alto. E assim, eu fechei mais um círculo. Ó, observe que tá fechadinho. Então, eu vou fazer até o final dessa carreira e já mostro pra vocês como ficou. Vocês viram que é bem fácil, né? Só tem que cuidar bastante pra não errar. Aqui é onde é fechadinho em cima, onde tem duas correntinhas. Agora, eu cheguei aqui, terminei desta forma, tá? Os dois pontinhos aqui no quadradinho, duas correntinhas, dois pontinhos com duas correntinhas de intervalo aqui em cima. Mais duas correntinhas e um ponto alto aqui na terceira correntinha, tá? Então, já está desse tamanho. Então, agora, já fechamos mais um círculo. Então, agora, vocês viram que é só repetição. Não tem porque eu fazer todo o tamanho no vídeo, que o vídeo vai ficar muito grande. Então, agora, eu vou seguir até mais um pedaço, tá? Mais um pedaço da blusa. Quando eu adiantar mais um pouco, eu volto pra mostrar pra vocês como tá ficando e pra nós dar continuidade. Tá bom? Então, já volto. Então, aqui, meninas, ó, já está bem adiantadinha a nossa blusa. Olha que legal que ficou. Eu ensinei pra vocês, mais ou menos, até esse pedaço aqui. E agora, eu segui aquela repetição do ponto por 41 carreiras, tá? Aqui, no meu caso, deu 41 carreiras. Mas, se você quer fazer mais curtinha, mais comprida, faça o tamanho que você queira fazer. Aqui, agora, eu vou fazer uma carreira de pontos altos. Pegando aqui onde eu parei. Desta forma. Três correntinhas pra subir. Aqui tem duas correntinhas. Então, eu vou fazer... Dou um ponto alto e mais um ponto alto. Então, cada pontinho aqui, dessa correntinha aqui, ó, de cima, nós vamos fazer um pontinho alto. Aqui nesse ponto alto, vamos fazer um ponto. E aqui no meio, tem duas correntinhas. Então, nós vamos fazer... Mais um ponto alto aqui em cada correntinha. E assim por diante, vamos fazer toda essa carreira em pontos altos. Aqui um ponto alto e aqui mais outro, porque temos dois pontos altos, duas correntinhas ali. Aqui, nós vamos fazer esse ponto alto e esse ponto alto. É, aqui não é um ponto alto. É um ponto alto para cada ponto, tá? E vamos continuar fazendo. Já fiz agora a carreira toda em pontos altos. Que é a nossa carreira que vai ficar no ombro do nosso decote canoa. Com essa carreira, deu 42 carreiras neste crochê, nesta blusa. Tá? O ponto ficou bem legal. Bem fresquinho agora pro verão. Então, agora nós vamos fazer a outra parte, que é das costas, igualzinha. A mesma quantidade de pontos e carreiras. E terminando assim, com uma carreira de pontos altos. Assim que tiver as duas partes prontas, nós vamos voltar para fechar e fazer a manga e fechar o decote. Ok? Então, agora eu já tô com as duas partes prontas, frente e costa. Tá? Do mesmo tamanho, mesma quantidade de pontos no início e mesma quantidade de carreiras. Tá? Frente e costa, mesmo ponto também. Bem, então, aqui vai ficar nos ombros, essa última carreira aqui de pontos altos. Tá? Então, agora eu vou fazer assim. Eu vou juntar as duas peças. Direito com direito. E vou costurar. Tá? Com a mesma linha e uma agulha por dentro dos pontinhos. Ponto com ponto. Tá? Tem que ficar certinho carreira com carreira. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma carreira, aqui a outra, aqui a outra. Então, tem que tá certinho pra não entortar. Ok? Vou deixar aqui 18 centímetros, porque essa blusa é um tamanho M. Então, eu vou deixar 18 centímetros aqui, do ombro até aqui embaixo da cava, né? 18 centímetros. Vou colocar um marcador aqui, aonde eu não vou costurar. E vou saber que daqui até a parte de baixo vai ser costurada. Ok? Então, agora eu vou fazer isso e já voltamos. Então, olha só. Eu já fiz a marcação aqui, tá? 18 centímetros. Você conta quantas carreiras deu aqui e a parte de trás tem que dar a mesma coisa e prende com o marcador. Tá? Aqui do outro lado, onde vai ser a outra manguinha, da mesma forma. Tá? E aqui nos ombros, nós vamos colocar 10 centímetros também. Deixa eu ver, 10 ou 12, vamos ver. Tá? Vamos ver, 10 centímetros. Também vamos contar os pontos. Aqui eu vou marcar, mas depois eu vou conferir se tem a mesma quantidade de pontos dos dois lados. E aqui do outro lado, você vai contar quantos pontos deu aqui e vai marcar da mesma forma aqui. O que ficar aberto aqui é pra passar a cabeça, que vai ser o nosso decote. Então, agora, para costurar, eu vou pegar aqui na pontinha, tá? No finalzinho da blusa. Pode ser com qualquer agulha que passe essa linha. Eu tenho a agulha de tapeçaria, que é de plástico, uma que eu tenho ali, que é a mesma de tapeçaria, a mesma espessura. E também tenho essa aqui, que é de acolchoado, que é uma agulha grandona. Mas ela passa a linha aqui atrás. Então, como ela é mais fina, eu vou costurar com essa aqui, que tá mais à mão também. Vou pegar aqui, aqui é um, dois, três. Fiquei na terceira correntinha. E vou fechar aqui nessa terceira correntinha também. Tá? Depois, a gente arremata esses fiozinhos que vai sobrar aqui. É um vai e vem, igual um zigue-zague, tá? Não puxa muito ponto, que como a blusinha é vazada, ela pode repuxar, né? E entortar. Então, você deixa os pontinhos bem, bem certinho. Agora, eu já vou para a próxima carreira. Então, você tem que ir ajustando para as carreiras ficarem juntas, tá? Eu tô costurando aqui, porque eu já tô arrematando o pontinho, a linhazinha que tá do outro lado aqui, junto nessa costura. Assim, fica mais seguro também. Só vou cortar o excesso do fiozinho aqui, ó. Como o ponto é vazado, tem que ser uma costura bem delicada. Agora, eu cheguei aqui na outra carreira. E assim por diante, vamos costurando pontinhos com pontinhos. Eu já arrematei o fio que eu queria. Agora, eu posso ir costurando aqui, ó. Vindo de lá... Indo daqui pra lá. Sempre no mesmo pontinho. Deixando as carreiras bem certinhas. Tá? Então, vou fazendo agora essa costurinha aqui, como ela vai ser mais demoradinha. Vocês já viram como eu vou fazer. E já volto agora com os dois lados prontos. E nós vamos costurar os ombros. E depois, vamos fazer as mangas e o acabamento. E arrematar os fios. Que ainda ficarem. Ok? Agora, eu vou terminar de costurar. E já voltamos. Como é com a mesma cor de linha, não aparece, ó. Vai ficar bem perfeito. Aqui do outro lado também. Tá? Vamos fazendo, então. Já costurei aqui o ombro dos dois lados, pontinho com pontinho. Para costurar o ombro, você vai medir os dez centímetros. Ou se você quer mais fechadinho, mais aberto. Faça a medida que for necessária. E vai pegar um pontinho de lá, um pontinho de cá. Desta forma. Assim, ó. As duas argolinhas. Com as duas argolinhas do lado de lá. Passa a agulha. E volta aqui no próximo ponto. E vem aqui no outro ponto. E vem fazendo desta forma. Pelo lado avesso. Depois, quando desvirar, já vai estar costuradinho. E não vai aparecer aquele negócio de costura. Vai ficar bem bonitinho. Tá bom? Então, agora que eu já fiz as costuras. Tanto aqui dos lados. Ó. Aqui tá a abertura do braço. Aqui tá a costura. E a costura do ombro. É bem facinho, né? Ela é bem retinha. Bem fácil de fazer. Então, agora nós vamos virar para o lado direito. Vamos daí, a gente acerta assim, ó. A costura. Que como a gente costurou do lado avesso, ela pode ficar assim, ó. A gente arruma. Passa a mão aqui pelo baixo da costura. E ajeita o ombro para ficar bem bonitinho. Aqui do lado, da mesma forma. A gente ajeita ela. Para a costura ficar bem bonitinha. Tá? Dos dois lados, a gente faz isso. Agora, nós vamos pegar a mesma linha e agulha. E vamos começar aqui embaixo da cava. Que é bem aqui embaixo. A fazer a manga. A manga que você pode fazer um ponto. O mesmo ponto. Que daí tem que ser múltiplos de oito. Nós vamos fazendo os pontos altos aqui na volta. Até dar múltiplos de oito. Ou então, você pode fazer... Uma carreira de pontos baixos. Ou uma carreira de pontos altos. Daí, fica da sua preferência. Tá? É uma blusa bem fresquinha. Então, a manga você pode fazer tanto curtinha como mais compridinha. Eu vou seguir aqui fazendo uma carreira de pontos altos. E aqui, mais um ponto alto. Aqui no ponto alto, um ponto alto. E aqui, aonde tem esse espacinho, é dois pontos altos. E aqui no ponto alto, um ponto alto. E no espacinho, dois pontos altos. E assim por diante, tá? Eu vou fazer uma carreira de pontos altos em toda a volta da manga. E só. Só isso. Depois, você pode fazer um picô pra fazer um acabamento dos pontos altos. Ou deixar só na carreira de pontos altos. Nessa blusa, eu vou fazer dessa forma. Mas você pode mudar, tá? E aqui, um ponto alto. No espacinho aqui, dois pontos altos. E aqui, mais um ponto alto. E assim, vamos fazendo toda a volta da manga. A mesma quantidade de pontos que der nesta cava, na outra, nós temos que fazer a mesma quantidade. Pra ficar as duas cavas iguais. Tá? É sempre bom fazer e depois conferir pra ver se tá certinho. Agora, eu vou fazendo a minha carreira de pontos altos, que é somente isso. Toda a volta. E já vou fazer o outro lado também. E já voltamos com a blusa praticamente pronta. Aqui, ó. Só relembrando. Aqui onde tem um ponto alto, é um ponto alto. E aqui onde tem só esse espacinho, é dois pontos altos aqui dentro desse espaço. E agora, um ponto alto aqui no ponto alto. E assim vai. No espaço, é dois pontos altos. Contém esse espaço aberto. E depois, aqui no ponto alto, mais um ponto alto. Aqui no espaço, dois pontos altos. E no ponto alto, repetimos mais um ponto alto. E vai ficando dessa forma, toda a volta, tá? Vai ficando assim. Somente isso. Até chegar aqui no final e fechar com ponto baixíssimo. Vou continuar fazendo e já voltamos. Já terminei, então, aqui a parte de pontos altos, toda a volta aqui da cava, com a mesma quantidade de pontos das duas mangas, tá? Então, tá aqui, ó. O outro lado também. Está prontinho. Está prontinho. Só fazer toda a carreira de pontos altos. Pegando da forma que eu expliquei pra vocês. Aqui os ombros também já estão fechados, então, a blusa já está praticamente pronta. Tá? Aqui no decote, se você quiser passar uma carreira de pontos baixos, pra deixar mais firme, pra não ceder, depois pode passar. Fica bem, bem legal, tá? E aqui na parte de baixo, que a gente começou direto no ponto fantasia, né, que está aqui. Você pode deixar assim como tá, ou então, também pode fazer uma carreira de pontos altos. Eu vou fazer igual eu fiz na manga, tá? Uma carreirinha de pontos altos, ou outro ponto que você queira fazer. Eu vou pegar aqui bem na emenda da costura. E vou fazer três correntinhas, laço a agulha, e aqui nesse espaço eu vou fazer dois pontos altos. Quando é esse espacinho vazio, é dois pontos altos. Agora, aqui no ponto, um ponto alto. E vou aqui, no próximo espaço, fazer mais dois pontos altos. A linhazinha que sobrou aqui do início, já estou arrematando junto. E aqui é dois pontos altos, então, eu vou introduzir a agulha dentro deles. Um ponto, aqui dentro do outro. E aqui nesse espaço, dois pontos altos. Então, aqui, ó, bem fácil, tá? Somente pontos altos. Em cima de ponto alto é ponto alto, e quando tem os espacinhos assim, é dois pontos altos. Porque sempre foi duas correntinhas. Por isso que a gente vai fazer dois pontos altos. Tá? E agora, vamos fazendo até toda a volta, até chegar aqui novamente e fechar com ponto baixíssimo. Igual foi feito a cava. A cava foi feita desta forma. Toda a carreira em pontos altos, depois, no final, termino com ponto baixíssimo. Tá? Agora, eu vou fazendo e já volto pra mostrar a blusa prontinha pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Se você não se inscreveu, não se esqueça. Se inscreve, ativa o sininho. E participe do nosso sorteio. Corre lá, não esqueça. Tô esperando por você. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!